Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Embatucada. E hoje a gente vai rever o que a gente já fez até agora com o elemento terra. Então a gente já explorou o chão da nossa casa, a gente já brincou de tocar na madeira com a madeira. A gente já tocou nos objetos que vêm derivados da terra, que nem esse vaso de barro aqui. E essa cerâmica. E também a gente já brincou com os grãos. A gente já explorou bastante coisa, né? O Edu também já passou pra vocês uma frase rítmica, que era o tum-tum-tá, tum-tum-tá. Lembra? Muita coisa a gente já fez até agora, né? No elemento terra. Então hoje pra gente encerrar essa fase e partir pro próximo elemento, a gente vai explorar tudo de novo, só que tudo junto. Vocês podem primeiro explorar livremente e tocar como vocês quiserem todos os elementos que a gente tem aqui. A madeira, o grão, a gente tem aqui também o barro, né? Tudo que vem da terra. Então eu vou fazer aqui um exemplo pra vocês. Não esqueçam, ó, de usar o chão também. Então eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês. Então eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês. E explorem bastante. O importante é se divertir nessa exploração. Depois de explorar bastante, ouvir bastante o som do que vocês estão tocando, entender o timbre de cada coisa, né? Lembrando que o timbre é o som específico de cada coisa. Tentar identificar onde é o grave e onde é o agudo, né? Nas coisas. Lembra? O grave, aquele som mais fechado, grave. E o agudo, aquele som mais alto, mais agudo. Tentando prestar atenção nesses detalhes. Depois que vocês fizerem bastante isso, eu quero que vocês tentem aplicar aquela frase rítmica do Edu nessa brincadeira. Então fazendo o tum-tum-tá, tum-tum-tá, usando todos os objetos que você tiver aí na sua frente. Vou dar o exemplo. Tentando prestar atenção nesses detalhes. Ah, eu dei umas incrementadas aqui no meio, se vocês sentirem e entenderem também esse processo fiquem à vontade pra batucar esse é o exercício de hoje a tarefa, então postem um vídeo pra gente lá no Padlet, mostrando essa experiência de explorar tudo de novo só que tudo junto, beleza? Então um beijo e até o próximo vídeo Tchau